Porque nós temos aqui na ponta da linha pra conversar conosco o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a quem desde já agradeço a gentileza de conversar com a Jovem Pan. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Conrado. Boa tarde pra você, ouvinte da Rádio Jovem Pan. Prefeito, tenho aqui a companhia do Adrilis Jorge no estúdio. O Fernando Conrado também está conosco. Antes de tratarmos um pouco ali do balanço do que foi esse ano aqui na cidade de São Paulo, na sua gestão, eu queria fazer uma pergunta sobre o seu estado de saúde. O senhor voltou a cumprir uma agenda nessa segunda-feira, passou por mais uma sessão de quimioterapia recentemente, desde já desejando que a sua saúde se restabeleça o mais rápido possível. Prefeito, como é que o senhor se sente nesse momento? Bom, os médicos autorizam a gente continuar trabalhando. Não há nenhuma incompatibilidade entre o tratamento e continuar a trabalhar, muito pelo contrário. Eles até sustentam quanto mais a gente culpar a cabeça, melhor. Então, portanto, não há nenhum perigo, nenhum risco ao tratamento que a gente continue a trabalhar. Saí sexta-feira do hospital. Hoje estou aqui na prefeitura. Se tudo der certo, alguns exames que devo fazer nos próximos dias, a gente volta dia 8, já para a sexta sessão de quimioterapia. E a gente espera em breve poder vencer esse desafio. Queria agradecer as inúmeras manifestações que eu tenho recebido, de apoio, de carinho, de fé. Tenho ajudado muito nesse momento para poder passar por esse desafio. Muito bem, prefeito. Então, antes de passar a palavra aqui para o Conrado, também para o Adrílis, eu queria fazer uma primeira pergunta, até um pouco genérica, porque eu citei agora há pouco que a ideia dessa conversa é fazer um balanço do ano. O que é que o senhor aponta como avanço na administração em 2019 e o que é que o senhor não conseguiu implementar e que ficou para o ano que vem? Bom, nesse 2019 nós estamos conseguindo tirar do papel, tudo aquilo foi planejado desde o início da gestão, em especial o programa municipal de desestatização. É um programa amplo, inovador, paga o seu preço da inovação, então você tem que discutir com todos os órgãos de controle para que eles se sintam confortáveis para poder aprovar isso. É Tribunal de Justiça, é Ministério Público, é Tribunal de Contas. Nós conseguimos finalmente já assinar a concessão do Pacaembu, a concessão do Parque do Ibirapuera, a concessão do Mercado Municipal de Santo Amaro, primeiro mercado municipal a ser concessionado, primeiro parque municipal a ser concessionado, a cidade tem a primeira PPP, parceria público-privada na área da habitação, primeira cidade a ter uma parceria nesse sentido. Vamos ampliar isso agora para outros itens que a gente não conseguiu assinar esse ano, como a Zona Azul, como o serviço funerário e os cemitérios da cidade, os terminais de ônibus, enfim, é um grande programa para que a gente possa focar no que é o essencial, para que a gente possa focar naquilo que é a obrigação da prefeitura, que é transformar a realidade das pessoas. E por isso a gente deve entregar, até o final do ano que vem, 25 mil unidades habitacionais, que é recorde na história da cidade de São Paulo, 85 mil vagas em creche, que é recorde na história da cidade de São Paulo, acabamos com a fila da pré-escola, eram 11 mil crianças aguardando fila na pré-escola, já inauguramos 56 unidades de saúde, ou novas ou ampliadas, reformamos 94, tem mais um lote de 150 novas obras só na área da saúde para esse ano 2020, recurso que vem do BID, empréstimo internacional, um total de 800 milhões de reais só para poder fazer isso, enfim, e encontramos a cidade com uma dívida em 2017 de 7 bilhões de reais, era esse o rombo que nós tínhamos no orçamento de 2017, entre receitas que não seriam realizadas, que estavam no orçamento, mas que não iriam acontecer, e despesas que não estavam previstas. Então, precisamos cortar do orçamento de 2017, 7 bilhões de reais, e a gente chega no ano que vem com 7,5 bilhões de investimentos com recursos da Prefeitura. Ou seja, mudamos o caixa, isso por conta da reforma da Previdência, renegociação de dívida, enfim, a gente fez uma série de medidas para poder chegar nessa situação fiscal favorável que está no município. Prefeito, boa noite. Meu nome é Adriles, tudo bem? Boa noite, Adriles. Tudo bom. Prefeito, a despeito de todas as colocações, de todas essas coisas que o senhor fez na Prefeitura, a sua avaliação pessoal na Prefeitura não chega a 20% de bom e ótimo, e o seu nome colocado nas pesquisas varia em torno de uma média de 10%. A que o senhor acredita essa falha eventual, que eu imagino que o senhor deve perceber como falha, de percepção da sua gestão pela população de São Paulo? Bom, primeiro que muitas coisas que a gente faz, elas só são notadas ao longo do tempo. Segundo, porque a gente prefere abrir vaga em creche, que não dá publicidade, que não é inauguração de obra, mas que transforma a realidade. A gente governa para mudar a realidade, a gente não governa para ter bons índices na pesquisa. Muitas vezes a gente tem que pagar esse preço. Reforma da Previdência, ninguém quer fazer. O servidor ficou olhando de cara feia para a gente, a gente tem que enfrentar a greve, tem que enfrentar a escola parada, mas é o que precisa ser enfrentado para poder transformar. Então a gente deixa a cidade na mesma situação que nós encontramos. Antes a gente tinha um prazo médio de praticamente 70 dias para se cumprir uma solicitação de tapa-buraco na cidade de São Paulo. A gente já está chegando há 10 dias e quer chegar a no máximo 48 horas para responder uma solicitação como essa. Então é aguardar, enfim, a gente está tranquilo em relação ao que a gente faz, é o certo, é o correto e é o que a cidade precisa. Depois a avaliação é algo, enfim, que não dá para se medir, porque senão a gente só faz aquilo que as pessoas gostam de ouvir. É muito duro para mim ter que aumentar a tarifa de ônibus, só que isso é um custo a ser feito. Se eu não aumento a tarifa de ônibus, significa menos 500 milhões de reais que eu termino as 12 obras de Estel que eu tenho que tirar da educação para poder pagar para os concessionários de ônibus da cidade de São Paulo. Então as decisões são difíceis, mas são sem enfrentadas. Fernando Conrado tem uma pergunta, prefeito. Pode mandar. Prefeito, antes de mais nada, parabéns pela tua luta aí. É uma guerra e força para o senhor, tá, prefeito? Obrigado, obrigado. Eu sou aquele típico cidadão do Brasil que cruza por São Paulo várias vezes durante o mês, durante a semana. E uma grande, o que eu acabo sofrendo muito, prefeito, é que eu demoro mais tempo para sair do centro de São Paulo e chegar até um aeroporto do que o meu próprio voo para retornar para a minha cidade. Eu queria saber do senhor aí, o senhor já comentou a questão dos investimentos dos ônibus, das PPPs do metrô. Quais são os projetos que o senhor tem em mente para a questão da mobilidade, de melhorias da mobilidade na cidade de São Paulo, prefeito? Nós finalmente assinamos, nesse segundo semestre de 2019, o contrato dos ônibus da cidade de São Paulo. Você tem uma ideia? Desde o primeiro ano da gestão anterior, eles estavam em contratos temporários, que eram prorrogados de seis em seis meses. Agora nós assinamos contratos de 15 anos, nós vamos poder não apenas renovar a frota, mas reorganizar o sistema na cidade de São Paulo. O sistema é um sistema de linhas feito da década de 70, que vem sendo remendado desde então. É um sistema que concorre muitas vezes com o trem e metrô. Imagina o ônibus competindo passageiro com o trem e metrô, ele tem que alimentar o trem e metrô. Então, essa reorganização vai permitir que o trabalhador possa levar menos tempo do que ele leva para ir de casa até o trabalho, depois de implementada esta alteração, fruto desse novo contrato. Mobilidade não é só carro e ônibus. É por isso que a gente está investindo agora 400 milhões de reais em calçadas na cidade de São Paulo. Isso nunca foi feito na cidade, neste volume, um terço dos deslocamentos na cidade de São Paulo são feitos a pé. A micromobilidade envolve também uma questão importante, que são as bicicletas. Eu não tenho nada contra a ciclovia, só que elas foram feitas na cidade de São Paulo da mesma forma que se joga orégano em pizza. Elas foram salpicadas pela cidade de São Paulo só para dizer que fez tantos quilômetros de ciclovias. Então, nós estamos reconectando, transferindo ciclovia, que não é utilizada para a avenida, para que elas possam alimentar rede de trem, rede de metrô. Com isso, nós vamos ampliar em 170 quilômetros a mais e requalificar 310 quilômetros. Ou seja, dando opções para que as pessoas possam, às vezes, deixar o carro, deixar o ônibus e poder entrar no transporte de massa através da bicicleta. Prefeito, pegando carona aqui, já que o assunto é mobilidade, janeiro vem aí e com isso vem as chuvas fortes que tradicionalmente a gente já conhece. Já começaram algumas, na verdade, né? Mas a gente vê todo janeiro aquelas cenas de caos, enchentes, muitas dificuldades. Como é que a prefeitura está se preparando para que o paulistano, para que o transtorno do paulistano seja menor já no próximo mês? Bom, a gente fez o preventivo, que é limpeza de córrego, né? Para poder dar a maior vazão possível no sistema que a gente tem. Isso resolve, isso não acaba com as enchentes. A gente precisa falar a verdade para as pessoas. Porque o que acaba com o enchente mesmo é piscinão. É isso que acaba. Só que o plano de macrodenagem da cidade de São Paulo, que é da região metropolitana de São Paulo, prevê que a gente deveria ter pelo menos o dobro dos piscinões que nós temos aqui. Nós vamos entregar ao longo desses quatro anos oito piscinões. Parece pouco, só que é quatro vezes o que a gestão passada fez, que entregou apenas dois. Nós estamos agora lançando a ideia da PPT dos piscinões, para que a gente possa ter investimento privado, construindo também esses piscinões. E aí a gente dá o direito de laje para construir em cima e o aproveitamento desse espaço pelos próximos anos. Então, é isso que resolve de forma efetiva. O que a gente podia fazer de forma pariativa, que é reduzir, atenuar, são a limpeza de córregos e isso tudo foi feito. Prefeito, os senhores do PSDB têm sido muito críticos, ultimamente, em relação ao governo Bolsonaro. O senhor particularmente disse que houve, da parte do governo, um certo abandono de programas sociais. Mas os números da economia nacional são mais ou menos pujantes, revelam a projeção de uma economia pujante para o ano que vem, ao menos. E há índices, por exemplo, de redução clara de desemprego de um milhão de vagas, novas vagas criadas, só este ano. Eu queria saber do senhor. O senhor não considera que um programa econômico exatamente factível e concreto e bem-sucedido não é já um programa assistencial às pessoas? E o que o senhor, como os senhores do PSDB, se alinham hoje em relação ao governo do Bolsonaro e ao sucesso econômico que tem tido? Enfim. Bom, eu, apesar de não ter votado no Bolsonaro, torço muito para que o Brasil dê certo. Tomara que cresça e tomara que cresça muito mais. Até porque a conta da exclusão social, quem paga são os prefeitos. É a exclusão de moradores em situação de rua, é gente que tinha plano de saúde e aí tem que procurar o BS que não tem mais plano de saúde, é gente que tinha filho na escola particular e tem que procurar a escola pública. Então, a conta da exclusão, quem paga são os municípios. E qualquer conversa que se junta dois, três prefeitos, você percebe exatamente este tipo de problema. Agora, é claro que o fato de focar na economia não significa que não possa alocar recursos em algo que é essencial, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Enquanto a Prefeitura de São Paulo, ano que vem, investir um bilhão de reais em construção de unidades habitacionais, o governo federal vai praticamente zerar este valor. Então, quer dizer, dá para investir em economia, dá para criar oportunidades, mas também é importante investir no social. Eu acho que essa diferença a gente precisa ter sempre clara em relação ao governo federal. A posição em relação ao governo, quem dá é a bancada. A minha posição é a posição de prefeito que tem que ter parceria com o governo federal. Pouco importa a visão ideológica do prefeito e do presidente. Eu não posso virar as costas ao governo federal por birra ideológico-partidária. Quanto mais eu puder buscar recursos, quanto mais eu puder estabelecer parcerias com o governo federal e com o governo do estado, melhor para a cidade de São Paulo. Prefeito, estou correndo aqui contra o tempo, porque eu sei que o senhor abriu aí uma janela na sua agenda para nos atender. Eu queria que o senhor fizesse, então, rapidamente um balanço sobre duas áreas que são muito sensíveis para o paulistano, aliás, para toda a população do Brasil. Mas vamos falar aqui da cidade de São Paulo. Queria falar sobre creche, sobre a fila para as creches, o déficit, e também sobre as unidades de saúde, os números de saúde, aquilo que andou e aquilo que ainda pode andar nesse próximo ano da sua gestão. Nós já criamos algo em torno de 60 mil vagas em creche. Vamos criar 85 mil até o fim da gestão. Dessas 25 mil, deve ser algo em torno de 10 mil em creches privadas, que agora a Câmara Municipal acaba de autorizar a Prefeitura a comprar a vaga em creche privada, porque muitas vezes você tem ali uma demanda de 5, 6, 7, 8 crianças que você não consegue suprir com a construção de uma unidade que é para 120. A Prefeitura é obrigada a oferecer a vaga a, no máximo, 1,5 quilômetro de distância da casa da pessoa. Às vezes você tem pequenas demandas espalhadas pela cidade de São Paulo que é preciso suprir através dessa forma. Estas 85 mil vagas vão ser recorde na história da cidade de São Paulo e a gente deve agora, início de janeiro, soltar a menor fila da história da cidade de São Paulo desde que se iniciou a fazer esse tipo de levantamento aqui. A gente já zerou a fila da pré-escola logo no primeiro ano da gestão, eram 11 mil crianças aguardando vaga em creche e vamos criar essas 85 mil. Para as famílias, inclusive, que vão continuar na fila, que não vão ser contempladas pelas 85 mil vagas e que estão em situação de alta vulnerabilidade, ou seja, famílias que estão em programas assistenciais, recebem o Bolsa Família, a gente criou inclusive um auxílio de R$ 200,00 para que elas possam criar essa criança com as dificuldades todas que têm, já que elas não têm a vaga em creche. Então, a gente também está ajudando, do ponto de vista assistencial, essas famílias sem tirar nenhum compromisso e sem reduzir a meta das 85 mil vagas em creche. Na área da saúde, a gente deve, no ano que vem, implementar dois itens que são transformadores da área da saúde. O primeiro deles é a telemedicina, que já está em fase de teste. A gente já tem 15 unidades básicas de saúde testando isso. São mais de 20 especialistas que ficam à disposição do médico generalista. Ele tem qualquer dúvida, ele já faz uma chamada online, por computador. O médico especialista já responde. Às vezes, o plantonista lá da UBS tem uma dúvida se a mancha de pele é uma mancha de pele ou é um possível câncer. Isso leva, às vezes, depois, oito, nove meses até conseguir uma consulta com o especialista. Isso é resolvido na hora. Então, você diminui muito a fila dos especialistas na cidade de São Paulo. E também o prontuário eletrônico. Hoje, ainda é tudo no papel aqui nas UBS da cidade de São Paulo. Então, você imagine que o médico só tem à sua disposição o que o paciente lembra que aconteceu com ele. Isso dificulta, inclusive, para poder fazer a gestão da fila aqui na cidade. Muitas vezes, o paciente vai UBS por UBS, marcando consulta em várias unidades para ver qual que sai mais rápido. E aí, a que sai mais rápido, você não dá baixa no sistema e você tem um problema de gestão, porque você contrata o médico para poder atender dez pessoas e, às vezes, aparece sete, oito. Essas duas, três já foram atendidas em outras unidades. Então, você tem um desperdício de recurso público envolvido. Por vista de infraestrutura, já foram 150 obras, 96 reformas e 54 unidades que foram ou inauguradas ou ampliadas. E a gente lança mais 150 obras agora em janeiro de 2020 com o recurso do BID, o programa Avança Saúde. É a primeira vez que um governo brasileiro vai até o BID para pedir recurso exclusivamente para a área da saúde. Realmente, se vai lá para pedir dinheiro para a metrô, para a trem, para a estrada, a gente resolveu focar no que é a prioridade número um, dada por qualquer pesquisa que se faça, que é a área da saúde. Prefeito, para a gente encerrar, tudo pronto para a festa aqui na Avenida Paulista? Tudo pronto. A expectativa é receber a Ego de 2 milhões de pessoas. Questão da segurança reforçada, CET. A gente espera ter uma festa maravilhosa. Eu tenho certeza que não apenas o paulistano, a paulistana, mas a população que nos visita agora nesse período vai ter uma grande festa. Muito bem. Quero então mais uma vez agradecer a gentileza do prefeito Bruno Covas em atender aqui a Jovem Pan, desejando que o senhor siga firme aí na luta e que restabeleça o mais rápido possível sua plena saúde. Prefeito, obrigado. Obrigado, um abraço para você, Silvio Navarro, Adilio Jorge, Fernando Conrado, em especial para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan.